Foi uma reunião de trabalho com representantes dos trabalhadores e de empresários que apresentaram ao presidente Michel Temer uma agenda para ajudar a acelerar a retomada da economia brasileira e da geração de emprego e renda no país. O que nos une hoje aqui, todos nós, é a pauta do emprego. É a pauta de diminuirmos e eliminarmos esse desemprego, diminuirmos esses 13 milhões ou quase 13 milhões de desempregados. Lutar, defender os trabalhadores e cobrar soluções do Estado é o nosso papel. Entre as propostas, a retomada de obras públicas paralisadas. São mais de 8 mil em todo o país. A revisão de regras do seguro-desemprego, com aumento no número de parcelas e a adoção de medidas de desburocratização para facilitar a relação de pessoas e empresas com órgãos públicos. Isso reduz custos e desonera as empresas de uma série de cargas acessórias que nos retiram competitividade que não tem nada a ver com atividade produtiva de inovação e desenvolvimento e progresso. Os representantes de empresários e dos trabalhadores sugerem ainda a criação de um programa para a renovação da frota de veículos e de máquinas para a indústria e defendem o cumprimento das regras de conteúdo local no setor de petróleo e gás e a aprovação de uma proposta intermediária para o refinanciamento de impostos atrasados. Outra sugestão é para ajudar a destravar o crédito no país com o aumento das operações de financiamento por parte de bancos públicos, especialmente em linhas voltadas para o consumo, micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais. Depois de ouvir as propostas, o governo disse que todas serão analisadas, mas que já vem trabalhando em cima de boa parte das medidas apresentadas. Continuar fazendo as reformas, continuar fazendo não só mudanças na área fiscal, importante, mas também na agenda microeconômica e, portanto, eu queria dizer a todos que vamos trabalhar, vamos ter confiança, porque o país está na direção certa e o nosso compromisso é mantê-lo nessa direção. Ao encerrar a reunião, o presidente Michel Temer afirmou que o diálogo é fundamental para a democracia. É uma coisa muito importante no país em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem, não conseguem porque o Brasil não para. O povo brasileiro é maior do que toda e qualquer crise. O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas, muitas vezes artificialmente criados, e dizer, não vou no artifício, eu vou na realidade. E a realidade é o crescimento do país.